Como foi o meu primeiro burnout advogando? Tudo bem? Eu sou Matheus Terra, você está na Advocacia Simples e esse vai ser o nosso tema de hoje. Antes de começar, eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa, é isso mesmo, uma pessoa só. Assim você ajuda essa pessoa com o conteúdo e você também ajuda a espalhar a mensagem do canal. Posso contar com você? Então vamos lá. Bom, como foi o meu primeiro burnout advogando? Primeiro deixa eu explicar por que eu estou trazendo esse tema aqui. A gente sabe que a advocacia, o advogado, está entre as profissões mais estressantes. Sempre no top 5, pelo menos, quando aparece algum ranking de estresse nas profissões, não é mesmo? E pouca gente fala sobre isso. Na verdade, as pessoas falam como se fosse uma coisa positiva. Uau, estou trabalhando, não tenho tempo para nada, estou super estressado. Mas não é assim. Então, minha ideia é contar como aconteceu comigo, tentar levantar uma discussão, tentar falar um pouco sobre saúde mental do advogado, apesar de não ser qualificado para isso, mas eu posso contar a minha experiência e espero que essa experiência possa ajudar mais alguém. Bom, esse caso aconteceu ainda no meu primeiro escritório. Aquele que tem o vídeo sobre os primeiros passos na advocacia, eu conto um pouco sobre ele. E eu era muito novo naquela época, né? Eu estava começando, eu devia ter aí um ano de advocacia mais ou menos, talvez dois no máximo, não tinha mais do que isso. Quando um cliente liga para o escritório e fala que tem um problema muito grande. Ele explica que ele tinha fundado uma associação, que tinha sofrido um golpe para sair da presidência dessa associação e acabaram levando os bens dele, ele perdeu tudo. Enfim, começou a contar uma grande história, uma história realmente muito complexa e marcou a consulta lá no escritório. Nesse dia ele perguntou, olha, eu tenho um quadro com tudo explicado. Posso levar esse quadro? Bom, na minha cabeça era um papel, alguma coisa, né? Um explicativo, enfim. Falei, levo o quadro. Qual não foi a minha surpresa quando ele chegou carregando um quadro branco gigante? Era enorme, tipo esses quadros brancos de sala de aula, carregando com muita dificuldade, ele veio de metrô carregando aquilo e levou para o escritório. Para piorar a situação, ele tinha algum tipo de deficiência na perna, então ele mancava, ele não andava bem, ele não andava 100% e veio carregando aquilo. Aquilo já me causou um certo impacto, né? Aquela pessoa chegar daquela forma no escritório. mas, tudo bem, sentamos na sala de reunião e começamos a falar com ele. Naquela época eu tinha pouco controle sobre a reunião. Eu e meus sócios, na verdade, nessa reunião, estavam com mais dois ou três sócios. Ainda a imagem não é muito clara para mim. Mas, tinham várias pessoas e começamos a conversar com aquele cliente, tentar entender o que estava acontecendo. Mas ele era uma pessoa que realmente tinha algum problema sério além do problema jurídico que ele estava levando. Que eu não sei, na verdade, não sei nem se aquele problema jurídico era real, era alguma fantasia, mas era uma pessoa que, a princípio, parecia coerente e criava uma trama bem grande de traições, de mentiras, de ocorridos. Ele foi contando, foi contando, foi contando. E cada vez que ele contava, mais a gente se estressava. Mais a gente ficava tanto com pena dele, por um lado, quanto, por outro lado, duvidando se era verdade. Eram coisas muito mirabolantes e começou a tentar entender. Enfim, foram quase três horas de reunião. Acho que eu nunca fiz uma reunião tão longa. Todo mundo muito estressado. E ele saiu, pediu para darmos um retorno para ele no dia X. Eu não lembro qual foi o dia. Ótimo. Agendamos aquilo. A gente não conseguiu realmente. Era um volume de informação tão grande que a gente não conseguiu dar uma resposta para ele. Ficamos de entender o caso, pesquisar e dar um retorno para esse cliente. Mas foi muito estressante. Eu não consigo passar aqui como é você ficar três horas numa sala de reunião com uma pessoa extremamente estressada, extremamente até desorientada, falando, 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 apontando para um quadro e falando, e você não entendendo, tentando perguntar. E ele cada vez mais se complicava, cada vez mais entrava na própria história. Que quando acabou essa reunião, a gente ficou absolutamente esgotado. A gente ficou esgotado. Eu lembro que eu saí do escritório, fui, estava indo para casa, comecei a ficar muito tonto, muito tonto, não conseguia pisar no chão, parecia que o mundo rodava à minha volta. Tinha alguma coisa muito errada acontecendo. E assim que eu cheguei, meu escritório sempre foi no Rio, na época eu morava em Niterói, peguei a barca, assim que eu cheguei eu estava muito mal, muito mal, muito mal. E eu achei melhor ir para o pronto-socorro. Quando eu cheguei no hospital, aquelas horas de espera normais, eventualmente foram medir minha pressão. Eu estava altíssima, altíssima, estava mais de 20, não lembro a outra medida, mas acima de 20, e parecia que a minha cabeça ia explodir. A respiração superficial, sabe? Não conseguia, parece que aquela carga emocional daquele quente foi tão grande, que eu não conseguia lidar com aquilo, no meu corpo eu não conseguia entender o que fazer com aquela sobrecarga. Então, acabei sendo medicado, fui medicado com ansiolítico na época, foi a primeira e única vez que eu tomei ansiolítico na minha vida, felizmente eu não tomo, nunca tinha tomado em outra ocasião. E passou, mas foi uma carga muito grande. Para completar, isso continuou na minha cabeça, lógico, passou, cuidou-se do estado ali imediato, mas aquilo continuou na minha cabeça até o dia que a gente tinha que dar retorno para esse cliente. E foi muito pesado até pedir para outro sócio meu fazer esse retorno, porque eu não tinha a menor condição, eu não tinha condições de falar com ele. E, claro, nós recusamos esse cliente, não tinha como trabalhar com ele, as informações eram muito desencontradas, eram muito fantasiosas, e além dele gerar esse estresse todo. E, para piorar, no dia que ele tinha pedido para nós darmos o retorno, a gente não sabia, mas ele era judeu e era o ano novo judaico. Então, ele ficou extremamente irritado porque nós retornamos naquele dia, mas foi o dia que ele tinha pedido para nós retornarmos. A gente realmente não tinha noção nem da religião dele, e não tinha noção da data, do simbolismo da data, a época para ele. Isso aumentou o estresse, ele deu uma crise com o meu sócio no telefone, ficou também mais de meia hora falando, reclamando, xingando, e pelo menos isso demonstrou que foi a melhor opção que nós tivemos, não atender essa pessoa, recusar esse cliente. Mas por que eu estou falando isso tudo? Gente, trabalhar nos critórios de advocacia é complicado por causa disso, você acaba internalizando muitos dos problemas que você recebe dos seus clientes. Então, você precisa de um modo de extravasar, ou você precisa de um modo que isso não te afete tanto, precisa ter alguma forma para reduzir esse estresse. E, à época, eu também trabalhava pelo menos 12, 14 horas por dia, o que certamente não ajudou a condição. Além de estar estressado, além de estar o dia inteiro naquele escritório, além de estar preso lá, tudo isso se acumulou e explodiu naquele ponto. E, a partir daquele dia, foi quando eu entendi que eu não podia ter um volume tão grande de trabalho, que eu não podia ficar tanto tempo preso no escritório, que alguma coisa tinha que mudar. E, a partir daí, começaram as mudanças na minha vida. Foi um dos atos que desencadeou o final daquele escritório. Não foi o único, nem foi o principal, mas foi um dos que fez eu começar a repensar a forma que eu trabalhava. E tudo isso foi um momento transformador. Mas, não deixe que isso chegue a esse ponto. Não chegue a esse ponto na sua advocacia. Comece a ver os sinais. Comece a ver os sinais de estresse, os sinais de cansaço. E não deixe que isso te afete tanto. Bom, eu espero que essa dica venha a tornar a sua advocacia mais simples, que você realmente consiga ter mais equilíbrio a partir da minha experiência. E eu espero você no próximo vídeo. Até lá.